Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo de produção do mês, atrasadíssimo não, mas foi o que deu pra fazer, tá? Vou mostrar o que produzir, depois a gente vai conversar sobre toda essa produção aqui, tá certo? Então, minhas vezes, se vocês não me seguem lá no Instagram, sigam lá no Instagram, lá no Instagram às vezes eu posto o decorrer de alguns trabalhos que eu não posto aqui, posto lá no Instagram, tá? E às vezes vai lá mais rápido que aqui, é arroba crocheteria da Lulu, tá certo? Então, eu produzi um parzinho, tudo aqui vai ter vlog no canal, eu produzi esse parzinho aqui, ó, desse tapete, que é o cru do Cadori, o telha do Apolo, o cinza, que esse cinza tá lindo! Então, é esse cinza aqui, é esse mesmo que tá aparecendo pra vocês, e cinza da Apolo, o telha da Apolo, tá? Ele é bem econômico, ficou um tapete bem grande, e eu tô vendendo esse parzinho a 60 reais, é o preço que aqui a gente consegue vender com mais facilidade. Passou disso mesmo, a gente não vende não, viu? Não vende, não vende mesmo, passou disso mesmo, a gente usa isso do maligno, porque fica encalhado, não vende. Tá? E aí eu fiz uma produção que eu gosto muito, além de produção de mesa posta, que foi este conjunto de plato. Mãe, 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 vocês que tem filha, vocês sabem, nunca eles param de nos chamar, o pai tá aqui do lado, mas eles não param não, entendeu? E isso vai dos mais novos aos mais velhos, é incrível. Então vamos lá, que é o parzinho pé de porta, que é o pé de porta, sem dois dedos, pé de cama, que eu amo fazer. Ó, que lindo esses tons terrosos, super em alta. Só me arrependi de ter feito essa, de ter feito nessa base, mas eu vou trocar, eu vou inverter a base. Vou colocar a base marrom em algum outro tapete que eu vinha trabalhando, porque aqui, é... Quando eu fui vender, o pessoal sempre optou mais pelo... Que tinha os tons mais escuros, né? Então aqui está ele. Ele é assim, ele ficou grande, ficou bem grande. E eu vou vender ele. Quem é, menino? Eu vou vender ele a R$80,00, tá? Aqui o outro. Ah, eu fiz esse bico, foi a primeira vez que eu fiz esse bico quase rendado da Loren. Eu acho que, eu acho que eu deixei na descrição, se eu não deixei, é só pesquisar, gente. Porque eu digo que vou deixar na descrição e não deixo, aí eu acabo ficando sem palavra, não ser humano, sem palavra. Eu não quero ser assim. Fiz umas tranças pra ver se embucha menos esse cabelo. E aí, o que que eu tava falando? É, do bico. Aí eu fiz esse bico quase rendado da Loren, minha gente que amou, viu? Ele é grande, ele aumentou e muito mais a peça, que já tava grande. E ele é lindo, perfeito. Eu amo esse bico. E aí eu tô na produção de outro parzinho, que eu fiz, né? Antes de ontem. E eu tô concluindo o outro, então só vou mostrar o que eu fiz. Que é esse aqui. Olha isso. Vou tirar uma foto. Olha isso, que coisa linda. Tá? Tirei a foto da capa com ele pra chamar a atenção de vocês. Porque, olha o mundo de possibilidades que a gente tem com as cores. E as vezes cores que você tem em casa e que você acha que não combinam. Então, eu tô... Eu vou fazer depois umas amostras de algumas combinações possíveis que eu queira fazer. E aí eu pensei que fazendo amostra é bem melhor. Porque aqui eu fui arriscando. Fui arriscando. Fui fazendo, fui olhando. Não era esse bico. Não era pra finalizar com esse bico. Mas, na correria, porque eu não estou produzindo muito, foi o que deu. Então, esse aqui é R$30, né? Que eu vou vender, mas ele é parzinho R$60, tá? Vendo avulso também, mas é esse mesmo preço. R$30. E parzinho, mesmo preço. R$30, R$60. Certo? Por fim, eu comecei a fazer jogos de banheiro. Porque eu disse a vocês que eu fiz uma venda muito boa, né? Nesse mês agora de agosto. Ih, o sol tá entrando em minha cara, peraí. E eu fiz uma venda boa e acabei ficando sem jogo de banheiro. E eu senti falta de tempo mais jogos de banheiro. Porque o pessoal queria ver outras coisas e eu senti falta. Então, vamos começar a série de jogos de banheiro aqui também, que foi em Deus. Aqui é a tampa do vaso. Eu fiz nessa combinação de cores maravilhosa. Ó, que é o bordô. Aqui é o verdinho. Aqui é o folha da Barroco. E aqui é o... Aqui é o verde água da Apolo. E o bordô também é Apolo. Então, ficou assim. É o tapete de vincenza. Tá certo? Aqui é a redinha que eu tô tentando aprender a fazer uma redinha mais fechada. Ainda não ficou do jeito que eu quero. Mas já tá bem ok. Eu fiz o bico russo. Porque, como diz meu marido, a gente vende muito com esse bico. Muito mesmo. E, realmente, assim, eu não canso de fazê-lo. É lindo. Aí, eu fiz a tampa do vaso. O tapete da pia. Tá? Ficou bem grande também. E, na verdade, esse bico, ele deixa mesmo o seu trabalho maiorzinho. Se ele quer deixar o seu trabalho maiorzinho, invista nesse bico. E, também, eu já disse aqui. Que é uma dica, principalmente, para os iniciantes. Que, por mais simples que seja o seu trabalho. Por mais simples e fácil de fazer que seja. Se você coloca esse bico, dá uma sofisticada, assim, master nele. Tá? É o bico quase russo também. Também da Lauren. Que eu amo fazer os trabalhos dela. E, aqui, tá o porta-papel higiênico. Que eu não terminei a redinha. Falta a redinha. Mas, tá quase pronto. E, ele, eu vende a R$90,00. Esse conjunto com três peças, tá? Então, o padrão aqui é, mais ou menos, esse do tapete ser R$30,00. Quando ele segue o padrão do ateliê, né? Sol, tá? Bem na minha face. Quando ele segue o padrão do ateliê, que é R$70,00 por R$46,00 e tal. Passou disso, eu já começo a cobrar mais caro, tá? Mas, é algo que, dentro da minha realidade aqui, por enquanto, tá ok. Nunca tive ninguém reclamando dos meus preços, não. Graças a Deus. Então, no total, eu produziu R$290,00. Queria ter produzido mais esse mês. Queria, gostaria muito. Mas, eu acabei me enrolando com algumas coisas, né? Quem é novo aqui não sabe, mas eu tenho depressão. E, assim, conciliar os meus dois trabalhos. Uma crise depressiva que eu peguei agora, esse mês de agosto, não foi fácil. Eu trabalho com buffet. Eu tenho uma festa, inclusive. Meu Deus, o que é que tá vibrando? E aí, eu tenho uma festa pra fazer sábado que vem. Desse, agora o outro. Eu tenho uma festa pra fazer. E aí, acabou ficando muito corrido. Pra conciliar. Eu devia ter planejado antes e não planejei. E tudo comigo tem que ser muito planejado. Porque as minhas crises de depressão, elas não avisam. Nem a minha, eu acho que nem a de ninguém. Avisa quando vem. E, realmente, é muito complicado. E eu tô me recuperando dessa crise agora. Então, esse mês, se Deus permitir me ajudar, eu vou produzir bem mais. Que era o objetivo pra esse mês agora de agosto. Você quer deixar eu gravar, meu filho? Desça. Momente o trabalho aí. Então, é isso, né? Também teve um trabalho que eu tinha que ter feito. Que era de um desafio. Acho que eu comentei aqui que eu tava fazendo esse trabalho desse desafio. E acabou que eu não terminei. Mas ele roubou muito tempo do meu trabalho. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. É um trabalho no fio conduzido. E como é a primeira vez que eu tô trabalhando no fio conduzido. Realmente, assim, me deu muito, muito, muito trabalho. Eu tive que adaptar, assim, a forma de fazer, né? Porque, pra uma forma que eu gostasse do acabamento e tudo mais. Mas ele tá lindo. Tá lindo, 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 lindo. É esse aqui. Vai ser um conjunto de cozinha. Menino, não destruiu meu ateliê, não. Ó quanto fio fica pra arrematar. Muito fio. Deixa eu mostrar esse lado aqui, que tá todo arrematado. Ó. Conjunto de cozinha. Aqui é a passadeira. Certo. Eu não faço ideia por quanto eu vou vender. Né? Eu investi muito nele. E eu vou concluir ele, com certeza absoluta, eu vou concluir. Me desculpem, é o barulho da criança, viu, minha gente? Mas você sabe como é, né? E... E é isso. Nem sempre o mês é como a gente quer, né? Ontem eu vi uma menina que ela postou algo dizendo assim que tava muito chateada. Porque não tinha conseguido produzir muito e tudo mais. E é aquele negócio, né? Eu não sou máquina. Nós não somos máquinas, né? E eu pensando sobre isso. Realmente eu não quero ficar muito apegada nessa questão de produção. Produzir, produzir, produzir. Ai, meu Deus. Eu tenho que produzir. Eu quero ir no meu tempo e no meu ritmo. Então, foi isso que deu pra produzir. Tanto que tem poucos vídeos de produção esse mês agora. Mas eu espero em Deus que depois que passar essa festa, depois que nós conseguirmos nos organizar aqui, eu vou trazer muitos vídeos de produção pra vocês, certo? E já deixar o mês de outubro também muito preparado pra vocês. Também esqueci de uma coisa. Eu vendi dois... Eu fiz duas toucas por encomenda, não foi, meu amor? Se tiver foto, vou deixar aqui. Eu vendi cada uma a 35 reais. O que deu 70 reais. Mas, no total, eu produzi quanto, amor? Então, no total, eu produzi 365. Já vendi essas toucas, já entreguei, graças a meu bom Deus. Tá certo? Então, é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo muito curtinho. Mas, é isso. E quero dizer pra vocês, principalmente iniciantes, né? Não se afobem. A gente vai no nosso tempo e a gente também consegue. Tá certo? Beijos pra você. Até segunda-feira. Pra vocês. Tá? Até segunda-feira. Fui.